Bom dia, turma mil e um. Aqui é o professor Júnior. Aula dia 13 do 7. Hoje nós iremos fazer apenas exercícios de revisão para fazermos a avaliação que já está pronta e já foi enviada para o colégio. E vocês terão que mais tarde pegá-las, tá? Não esqueçam, eu passei apenas alguns exercícios, tá? Entre eles, eu coloquei aqui, expressar em radianos, o ângulo de 60 graus em radianos, o ângulo de 210 graus e o ângulo de dois ângulos, no caso, primeiramente, 60 graus e 30 minutos e o outro de 712 graus e 30 minutos. E para fazermos em graus, eu pedi para 10π sobre 9 radianos em graus. π sobre 20 radianos em graus. Lembrando, para transformar graus em radianos, eu vou trabalhar com uma regra de três simples, tá? Você pode usar 2π, tá? Está para 360, assim como 60 está para x, ou a metade. 180 graus, tá? Está para quanto? Perdeano, da mesma forma que 60 está para x. E, quando eu for transformar π radianos em graus, basta substituir π por 180 graus, simplificando e acabou. Já na determinação positiva, quando eu trabalho em graus, o que eu tenho que fazer? dividir o ângulo dado em, no caso, 1550, que eu vou dividir por 360, o quociente vai ser o número de voltas e o resto vai ser o ângulo obtido, o ângulo congruo. A mesma coisa para o ângulo 2665, sendo que esse ângulo é negativo. Então, nós vamos obter um valor, tá? Númeras de voltas e o valor é o resto. Esse resto será subtraído, né? Pegaremos 360 graus e iremos subtrair desse valor. E, no caso ali, radiano para grau, então, eu vou ter que fazer o quê? Achar o múltiplo de 4 e o múltiplo de 3, tá? E, no máximo, beleza, tá? Outra coisinha que eu vou pedir para vocês, lembrem-se, eu quero também, é... que vocês procurem fazer ângulo central, fazer uma revisão de ângulo central e medida de circunferência, tá? Círculo e, no caso aí, coroa circular, que eu não coloquei aqui, mas eu estou comentando com vocês. Até porque caiu na primeira avaliação e, de repente, pode cair na segunda avaliação. Valeu, gente! Então, no mais, valeu! Obrigador!